Salve, salve, Nação Santista, blog do Tubarão na área, chegando pra falar do clássico de ontem, Santos 1, São Paulo 0 na Vila Belmiro, 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, e podemos comemorar em grande estilo a volta do nosso Baixola. É, o Soteudo da Vila está de volta, e não decepcionou, né, grandes expectativas em cima da estreia do Soteudo, e impressionante como parece que ele nunca saiu do Santos, né, ele chegou à vontade, né, assumiu ali a posição que sempre foi dele, né, ali do lado esquerdo do ataque, e desde o anúncio da escalação você já sentia a atmosfera do estádio muito diferente, a gente vê a diferença que faz um jogador de alto nível ir identificado com a torcida, né, seja fora de campo, né, no clima que envolvia ali o estádio, a torcida, e seja dentro de campo, né, a gente tinha muita, eu pelo menos, tinha uma certa preocupação pelo fato dele não vir jogando regularmente lá no México, mas desde o primeiro toque na bola, quando ele já pifou o Felipe Jonathan ali do lado esquerdo, né, ele recebeu uma bola, já deixou o defensor do São Paulo no chão, já colocou o Felipe Jonathan na cara do gol, e depois em todas as, praticamente em todas as participações dele durante a partida, né, sempre fazendo a diferença, sempre indo pra dentro do adversário, né, sempre achando grandes passes, é, foi, assim, foi uma estreia, né, muito, acho que até acima do que eu esperava, mesmo a gente que já tá acostumado com o Soteudo, é, a gente viu ele fazendo uma das, uma, uma atuação no seu melhor nível, quando ele já, já tava jogando há muito tempo no Santos na, na primeira passagem, então, deixou uma impressão excelente, e vai ser importantíssimo, né, é uma referência técnica ali no, do lado do Santos, e aí até faço a seguinte reflexão no jogo de ontem, imaginemos que o Santos não tivesse contratado o Soteudo, como, qual seria o resultado desse clássico, né, a gente sabe que o Si não entra dentro de campo, mas, é, é um jogo que ele foi decisivo, né, foi o melhor jogador em campo, e, e deu assistência do gol, então, não tem como não começar esse vídeo, não falando do que fez o Soteudo e do que ele trouxe, do que ele aportou ao time, e ao clube, e a tudo que envolve ali o, 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 tudo que envolveu o jogo de ontem. O Santos que ganhou o jogo num gol do Lucas Braga, né, como eu falei, no, na assistência do Soteudo, uma, uma excelente virada de bola do Marcos Leonardo, né, o Marcos Leonardo não fez uma boa partida ontem, infelizmente, mas foi importantíssimo no lance do gol, ele virou uma bola de pé esquerdo, inclusive, que não é o pé bom dele, né, deixou o Soteudo no mano a mano, que é uma jogada que o Santos fazia muito na época do Cuca, né, são as, as viradas para que deixasse o Soteudo no mano a mano com o lateral, o adversário, né, o Santos fazia muito isso, tanto com o Soteudo de um lado na época, né, quanto com o Marinho de outro, a gente espera que, é, no futuro, essa, esse mesmo papel seja feito pelo Ângelo do outro lado, né, então eu acho que o Soteudo, ele pode ser muito importante, é, para servir como espelho para o Ângelo, né, a gente sabe de todo o potencial que ele tem, mas é um jogador que, que ainda erra algumas tomadas de decisão, e precisa ter um pouco mais de variação do, do repertório, né, ele, ele usa muito a velocidade e habilidade dele para levar a bola para o meio e sair, né, é, driblando os adversários, às vezes faz um, dois, às vezes dá uma pifada, mas você vê como que o, o Soteudo, ele, ele dificilmente toma uma decisão errada, ele, ele, ele usa muita variação de jogadas, ele, às vezes sai para um lado, às vezes sai para o outro, o adversário nunca sabe o que que ele vai fazer, né, ele acha muito, os bons, muito, é, muitas vezes o, 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 o companheiro, né, deixando na cara do gol, ele fez isso ontem, como eu falei no primeiro lance com o Felipe Jonathan, depois fez isso com, com, com o, com o Marcos Leonardo no segundo tempo, né, que o Marcos Leonardo tentou acabar um pênalti, é, depois meteu uma boa outra bola para o, Zanocelo também, então, a gente vê como que ele, ele tem um, uma variação grande de jogadas e o, e o Ângelo, às vezes, a gente, ele pega a bola e 90, 90% das vezes ele, ele vai puxando para o meio e levando para o meio da área, né, então, é, acho que vai ser importante o Ângelo observar bem como que o, que o Soteudo joga, né, para que ele também absorva essas qualidades que o, que o Baixola venezuelano tem, aliás, eu tenho dúvida se o, se o Soteudo é venezuelano, porque o, o, a maneira como ele se sente em casa na Vila Belmiro é, é, é impressionante, ele, ele se sente muito à vontade e dá, dá até para duvidar, é que ele tem um sotaque muito forte, mas, acho que se não tivesse, eu duvidaria, eu acharia que ele, que ele tinha nascido ali no Canal 2, né, então, falando um pouco mais, já falei bastante do Soteudo aqui, que foi o, o fator preponderante do, do jogo ontem, né, vou falar um pouquinho do que foi o jogo, o Santos fez um, um bom primeiro tempo, né, as novidades na escalação do Lisca foram o Soteudo, né, obviamente, e o Carabarral, havia uma dúvida, né, o Lisca falou até na coletiva se ele entrava com o Carabarral ou se ele entrava com o Lucas Barbosa, mas ele optou pelo Carabarral e o Santos fez até um bom primeiro tempo, né, a característica do jogo, tanto no primeiro tempo quanto no segundo, foi do São Paulo ter a posse de bola, o São Paulo teve 70% de posse de bola contra a 30% do Santos, isso tanto no primeiro tempo quanto no segundo, o problema foi que no segundo tempo o Santos recuou demais, então a posse de bola do São Paulo foi praticamente toda no campo de ataque do Santos e o Santos, por sua vez, é, não conseguia, é, ser perigoso, né, foi algumas vezes nos contra-ataques no segundo tempo, mas no primeiro tempo o Santos até finalizou mais que o São Paulo, o Santos teve nove finalizações contra quatro do São Paulo e terminou o jogo com 13 finalizações contra 18 do São Paulo, ou seja, o São Paulo no segundo tempo, somente no segundo tempo finalizou mais do que o Santos no jogo todo, né, foram 14 finalizações, né, muitas delas com perigo, né, o João Paulo tendo que fazer defesas importantes, né, e muitas bolas aéreas ali, depois que entrou o Calério, o Calério era um jogador difícil de ser marcado, né, muito bom na bola aérea e tanto o Bauer quanto o Michael, né, tiveram uma grande noite ontem também e tiveram muito trabalho e também tiveram trabalho porque o Santos depende muito do Rodrigo Fernandes para recuperar a bola, né, o Rodrigo Fernandes, a impressão, eu vendo o jogo ali de trás do gol do, do, do João Paulo no segundo tempo, né, e é impressionante como que ele tem que correr muito, se desdobrar, dar bote lá em cima, é, os outros jogadores do Santos, do meio para frente, né, o Zanocelo e o próprio Carabajal são jogadores ali mais de, 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 de ocuparem espaços, cercar, né, não são tão agressivos na marcação e isso acaba sobrecarregando muito o Fernandes. uma coisa também que me, me chamou atenção, né, falando já do, do Carabajal que estreou ontem, né, uma estreia discreta, não, não foi muito bem, mas eu nem quero fazer tanto comentário assim, em cima da atuação dele, é, do que ele jogou, se jogou bem, se jogou mal, mas o que me chamou atenção foi a característica dele, achei ele muito mais um, um volante ali, um camisa 8, até, um 8 mais para 5 do que um 8 mais para 10, né, não, não, não consegui ver muita, ele, ele participando muito ativamente da organização do jogo ali, da armação, então isso me preocupou, porque um dos grandes anseios da torcida é que a gente tem um meia, né, um meia de qualidade, um jogador mais para camisa 10 do que para camisa 5, né, então ele é um 8 mais para 5 do que para 10, né, você ficou meio confuso aí, mas acho que deu para vocês entenderem, é, o outro jogador lá que o Santos cogitava contratar o Cristal do Huracan, me pareceu muito mais um 10, né, aliás, ele joga, jogava, ele joga com a camisa 10 no Huracan, é um meia de chegada no ataque do que o Carabarral, o Carabarral me pareceu um cara mais de, de jogar ali na, na, de proteção à defesa do que e propriamente na armação das jogadas, então eu acho que muito disso, do que o Santos passou ontem, né, de ter muito menos posse de bola, de ter muita dificuldade no segundo tempo, foi porque o seu meio campo não é um meio campo de articulação, de posse de bola, de controle, de armação, né, então eu não sei, eu acho que o Lisca vai ter que pensar alguma solução para que o Santos tenha, possa vencer os seus jogos de uma maneira um pouco mais tranquila e não sofrer tanto como sofreu ontem no segundo tempo, né, uma, perdeu, é verdade, o Lucas Barbosa poderia ter definido a partida naquele lance que ele ficou praticamente sem goleiro ali, mas finalizou mal, né, o Lucas Barbosa não tem entrado tão bem, o Santos tem, tá carente ali de opções, né, do meio de campo, eu não, com exceção do Fernandes, que eu vejo ali como um titular absoluto, e eu não, e para mim ali são duas, são duas posições carentes que o Santos tem no meio de campo, de jogadores titulares para, para, para serem, para, para fazerem a diferença ali, né, no, no meio de campo do Santos, que é o coração da equipe e tudo passa por ali, né, ontem o Lisca não tinha o Bruno, o Bruninho no banco de reservas, né, ele fez uma cirurgia no dente e não podia estar à disposição, mas dos jogadores que eu vi ali jogando no meio de campo é o que me deu um pouco mais de esperança, apesar dele ter entrado mal no jogo contra o Curitiba, é o jogador que me deu um pouco mais de esperança ali de, de, de ser um articulador no meio de campo do Santos. O Lisca, a gente já está com cinco jogos de, 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 de comando do Lisca, né, e a gente ainda viu algumas melhoras na, na organização da equipe, na parte defensiva, mas ainda não conseguimos ver uma diferença na forma como ele quer que o time atue, se é um time de transição, se é um time de pós-de-bola, se é um time de contra-ataque, a gente ainda não, não conseguiu ver isso no Lisca. Tudo bem, são cinco jogos, é pouco tempo, mas todos esses jogos aí foram com semanas livres de trabalho, né, a gente espera que ele consiga, né, agora com a chegada do Soteudo e do, e do, do Carabajal e do próprio Luan, que não, não, não entrou ontem, que ele, que ele tenha, que ele consiga fazer o time evoluir e a gente consiga entender qual que é a cara que ele quer dar para o Santos, né. O, apontaria com um destaque aí da partida, né, o João Paulo, obviamente, né, fez defesas importantíssimas no segundo tempo, uma delas no chute do Pablo Maia ali, que desviou na zaga do São Paulo, ele fez uma defesa de reflexo, né, sensacional, foi importantíssimo para o resultado. Rodrigo Fernandes também, um leão no meio de campo, correndo para tudo quanto é lado e suprindo essa falta de pegada no meio de campo do Santos, né, ele é o único ali que, que realmente, é, ele realmente faz jus ali o apelido dele de pitbull. Felipe Jonathan, né, muito criticado, né, pela torcida e até às vezes com razão, né, porque ele, ele tinha, ele tinha um comportamento, ele tinha um comportamento ali em alguns jogos ali com um pouco de displicência e com falta de, até um pouco com falta de vontade ali, mas tá jogando muito bem com o Lisca, é um jogador que tem uma habilidade, tem uma técnica diferenciada e eu até acho que, de repente, ele poderia ser uma opção nesse meio de campo do Santos, como o segundo homem do meio de campo ou até mesmo como o terceiro, porque, é, são poucos jogadores ali que tem a técnica que ele tem e o Lucas Pires também tá voltando de contusão, é uma boa opção pelo lado esquerdo, então eu não sei não se o, apesar dos reforços contratados aí, se o Felipe Jonathan não poderia ser uma opção interessante para o meio de campo do Santos. Soteudo, obviamente, né, muito bem, não tenho o que falar, já falei bastante dele aqui no começo do vídeo, foi o craque da partida aí, o Baxola realmente fez a diferença. O que eu tinha para falar agora é, o Santos, 33 pontos, né, fica apenas 3 pontos do G6, apesar que hoje tem o jogo do Internacional contra o Avaí, então se o Internacional empatar já vai subir, ou vencer, né, vai subir essa diferença, então o Santos tentando se aproximar ali do G6, oitavo lugar, né, ultrapassou o Bragantino e o América que tropeçaram ontem, já uma distância aí de 9 pontos do Z4, né, ah, por que você tá falando do Z4 ainda? Porque ainda é o principal objetivo do Santos, é se livrar o mais rapidamente do risco de rebaixamento, então aquela continha mágica dos 45 pontos, o Santos tem apenas 12 desses 45, tem uma sequência complicada agora, porque da sequência de 4 jogos que o Santos tem no Campeonato Brasileiro, 3 deles são fora de casa, o Santos pega na próxima rodada o Cuiabá, lá em Cuiabá, depois recebe o Goiás e depois sai pra jogar duas vezes contra o Ceará, lá em Fortaleza e o Clássico contra o Palmeiras, então uma sequência difícil pro Santos aí nas próximas rodadas e que serão vitais para a gente saber se a gente pode sonhar com uma vaga na Libertadores, né, com o G6, que pode se transformar em G7 e até G8, dependendo dos resultados das competições sul-americanas aí que já chegam na sua fase final e há muitos times brasileiros envolvidos, mas a gente espera que o Santos consiga aí essa classificação para a Libertadores e no ano que vem com um pouco mais de folga no orçamento, né, como a gente tem ouvido dizer aí através do Rueda, que a gente possa sonhar com contratações que elevem o nível do time assim como foi o Soteudo, né, um jogador que chega, veste a camisa e faz a diferença. Beleza? Falamos aí da grande vitória importante pelos três pontos, mas não uma grande atuação do Santos, né, Santos 1, São Paulo 0 na Vila Belmiro, a gente volta aí provavelmente depois de Santos e Cuiabá para ver como que foi essa partida, a gente torce muito para que o Santos, né, volte a ganhar três pontos e não faça uma atuação tão ruim quanto teve fora contra o América, essa é a principal preocupação do Lisca, ele inclusive disse isso na coletiva. Beleza? Falamos aí da vitória do clássico, da grande estreia do Soteudo, né, o Baixola trazendo muitas alegrias aí para a torcida Santista e faço o convite aí para que vocês se inscrevam no canal, ativem as notificações e mandem o comentário aí para que fortaleça o canal do blog do Tuba cada vez mais. Um abraço a todos e vai para cima dele, Santos!